Olha, um tumulto em frente à maternidade da encruzilhada porque uma confusão marcou o aborto legal de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo e a interrupção da gestação da vítima, que estava com 5 meses foi realizada numa unidade especializada de Pernambuco porque mesmo com autorização da justiça para que fosse feito procedimento de melhor viabilidade para preservar a vida da vítima a rede de saúde Capsaba se negou a fazer Então foi grande a confusão ontem na frente de uma unidade pública importante aqui de Pernambuco que é especializada em gravidez de risco Confira aqui Com muita frieza Então vamos orar, vamos falar com Deus Mas mesmo estando na legislação, acho que a criança tem o direito a isso Ela tem 10 anos Ela tem 10 anos de idade Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, pare! Vá! 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 Vá!